Galera, tô passando rápido aqui no vídeo, galera Pá, se você não for inscrito no canal, galera Se inscreva, atenta, atenta, acessou o like aí, beleza E bora pro vídeo Meu Deus, parece que aqui alagou tudo Meu Deus Que aqui? Meu Deus, o que é aquilo? Não, não é possível Não é possível Eu passei na vila E não tava isso aqui, aqui Não tava isso aqui, aqui Meu Deus, quem pôs isso? Com certeza não fui eu Não sei Eu não construí essa casa aqui Não fui eu que construí isso Meu Deus, estranho isso, hein Vim aqui Vim aqui não tem nada Vim aqui não tem nada Meu Deus, é bem estranho Ai, é bem estranho isso Tá no meio do negócio, beleza Então vou mandar mais pra lá Meu Deus, é bem estranho Ok Eu vou mandar mais pra cá Meu Deus Eu acho que É melhor eu não Ai meu Deus, isso aqui tá lagado Melhor eu tomar cuidado aqui Melhor eu não me prevenir muito com comida Porque eu acho que eu posso morrer Porque falaram pra mim Que quando eu achar a cura Quando eu conseguir, na verdade, a cura Vai ter uma espada Muito, muito forte Que parece que suga a sua alma Suga Mas suga mesmo a sua alma E isso é bem estranho Que isso? Paredes me fecharam agora? Que isso? Gente do céu Que que é isso? Que que é isso? Meu Deus do céu Melhor eu ir pra cá Meu Deus É bem... Isso não Isso tá muito estranho, na verdade Que é, tipo Vamos falar Não, não fui eu que fez isso Que que é isso? Na verdade Será que aquele Deus safado Tá tentando Me colocar em uma fria? Eu não sei Parece, né? Porque, meu Deus do céu Que que é isso? Ok, né? É bem... Não, é muito estranho isso Aquele Deus safado Só Também só fica fazendo isso Só meio me... Pô, tentar me prender Mas não me prende nunca Que eu tenho sempre escapatória Mas... Mano, isso é muito estranho Isso é muito, muito mesmo estranho Ok, né? Ok Ok, eu não consigo pegar bloco É bem estranho isso Ok, eu consigo... Ó, os blocos tão subindo Que que é isso? Meu Deus Esse buntu tá muito estranho Meu Deus Ó, os blocos tão subindo Não dá pra pegar eles Aí, peguei A terra dá Mas a areia não dá Ah, era pra dar Ok, né? Subi aqui, ok Subimos aqui Agora vamos andar reto Pra ver o que que a gente acha Mano, tem mais montanhas lá Que que... Que lugar eu tô? Que isso? Que que é isso? Não passa por aqui Meu Deus Que lugar eu tô? Ai Meu Deus Tô num inferno Só pode Porque, meu Deus do céu É muito estranho isso É muito estranho isso Pode ser Eu... Não... É melhor eu relaxar Que eu sei que é... Eu sei que é a obra Daquele Deus safado Tentando me matar Aquele Deus maligno Que falaram Que falaram que ele existe E ele que tá com a cura Na verdade Um Deus aí Aquele Deus safado Que tentou me matar com lava Ele falou pra mim Um dia aí Que... Ele... O Deus maligno Tá guardando a cura E eu tenho que deter ele Pra pegar a cura Só que eu só vou conseguir Deter o Deus maligno Se... Se eu conseguir a espada Que também tá com o Deus maligno Então tá as duas coisas Que eu preciso muito Pra deter ele Só que eu preciso da cura Pegar a cura Que tá com o Deus E a espada Eu tenho que achar Só que a espada É mais complicada Eu tenho que achar Isso tudo bem Ok Ok Meu Deus Uma vila Mais ou menos No meio do nada Ok Vamos ver aqui O que que tem Nessa casa Mano É bem Cadê a porta? Não É bem estranho isso Cadê a porta? Sumiu Cadê a porta? Deus do céu Que porta dessa vila? Não tem porta aqui? Tinha que ter porta Meu Deus Tá Meu Deus Acho que esse lugar Tá bem estranho pra mim Melhor eu ir embora daqui rápido Porque Posso morrer até aqui Meu Deus Um lugar bem estranho Melhor eu ficar Aqui nessa Dessa casinha aqui Que eu acho que é Mais seguro Mano Tá muito estranho Tchau